Por que dançar a dois é muito bom! A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele abraço, alô, eu sou uma novela Aquele abraço, eu tô com o céu, com o céu Aquele abraço, eu tô nesse fevereiro que me diz Aquele passo, alô, eu sou uma novela O meu abraço, eu canto pelo mundo Eu quero usar as farinhas que eu É que o papo está a partir, sou eu Aquele abraço, pronto, e me deixa Aquele abraço, alô, eu sei O meu abraço, todo mundo Aqui, aquele abraço Tá saindo do quê? Seguir, 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 seguir Só Obrigada.